Olá amigos, nessa última terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia do Governo Federal, aprovou o prêmio zero para o DPVAT 2021. Com isso, não haverá mais cobrança no ano de 2021, porque os recursos que foram captados até então observaram que já são suficientes para custear as operações ao longo do ano que vem de 2021. Então, em 2021, o seguro continuará existindo, continuará cobrindo os acidentes que ele já cobria, porém você não precisará pagar nada, não haverá cobrança do prêmio do DPVAT, igual houve até então em todos os anos. Esse ano agora houve uma redução muito grande já no valor, caiu para R$12,00 alguma coisa para carros, até então era bem mais alto. E agora para 2021 caiu mais ainda, zerando o valor desse prêmio. Então, ao menos uma boa notícia para acabar esse ano de 2020. Então, ano de 2021, não haverá cobrança do seguro DPVAT. Aqui em São Paulo, ao menos, o DPVAT tinha que ser pago sempre, logo no começo do ano, junto com o IPVA. E agora, com essa nova resolução, não haverá mais cobrança, ao menos nesse ano de 2021. Eu tenho um vídeo sobre IPVA e licenciamento. Para quem tem dúvidas de como funciona, como é que paga, eu vou deixar nesse card acima. Qualquer dúvida, posta aí embaixo. Valeu, obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.